salve galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal bom pessoal no último vídeo vocês devem se lembrar aí eu tinha apresentado essa miniatura aqui essa aqui é a miniatura da Scream Time da Hot Wheels do Velozes Furiosos Spy Racer e aí nesse vídeo galera se lembra no final que eu tinha mostrado o que tinha na sacolinha o que será que tinha naquela sacolinha inclusive tá aqui tá guardado vocês com certeza vocês já viram aí na thumbnail do vídeo né na capinha que eu já deixei a miniatura muito especial que eu acabei encontrando aí também e as novidades vem chegando aí galera no novidades vem chegando no canal aí e fiquem esperto aí deixe seu like deixe seu comentário se inscreve no canal deixa o joinha para a gente certinho então vamos lá para a miniatura galera como vocês viram na capa do vídeo lá essa linda miniatura que eu encontrei aqui essa aqui essa aqui é o olha galera a miniatura muito especial mesmo show de bola essa miniatura essa aqui é a miniatura ID e da Hot Wheels a Hot Wheels muito lindo esses corte esse aqui é o 1970 Ford Escort RS 1600 Miniatura espetacular galera fiquei muito contente de encontrar essa miniatura aqui miniatura bem procurada pela Pela galera aí E Essa aqui galera não pode faltar Na sua coleção não pessoal Corra atrás da sua Tente encontrar que Tá muito show Uma cartela Como vocês podem ver Uma cartela diferenciada aí Bem bacana Aqui tem as instruções Pra você fazer a A leitura do Do carrinho Isso aqui você pode Escanear ela no seu celular E Você pode fazer corridas Com a miniatura Bem legal mesmo Perfeita a miniatura Dá pra pegar aqui a frente dela Vamos ver se a gente pega um pouquinho melhor Aqui em cima Vamos ver se ela foca Não tá focando direitinho não galera Tá muito linda mesmo Aqui pegou o melhor foco Dá pra ver os faróis de milha dela ali Galera tava louco Apresentar essa miniatura pra vocês galera Tá muito show de bola mesmo Aqui atrás tem as As instruções da cartela Aqui o nome da Ford Ford Performance Ford Sport RS 1600 Essa da série ID Que saiu na Na mainline Essa aqui é a Segunda de 8 Galera Essa miniatura aqui pra Pra um super Só faltou mesmo Uns pneuzinhos de borracha galera Aqui Dá pra vocês notarem aqui o Aqui embaixo tem o chip dela Pra vocês fazerem O escaneamento da miniatura O fundo dela em acrílico Pra você ir em metal Tá nessa pintura Muito linda aqui Esse Petra Frame Aqui a traseira Detalhe da traseira Tá muito show de bola Esse Esse logo na porta aqui Rally com número 53 Tá perfeito Baja Blazers Aqui o símbolo da Hot Wheels Aqui atrás O símbolo da ID Dá pra vocês pegarem aqui Tá dando pra ver legal né galera Olha aí que show de miniatura Miniatura pessoal Aqui uma visão em cima dela aqui Muito linda mesmo Esse detalhe no capu Muito show de bola Perfeita a miniatura galera Espero também que Logo logo vocês encontram A de vocês aí Certinho pessoal Agradeço a todo o pessoal Que vem chegando Fazendo parte da família Autominis Brasil aí Galera que vem se inscrevendo No canal Quero deixar o meu abraço Meu agradecimento a todo mundo aí Certinho galera Bom pessoal Eu não fiz o Eu não fiz o scanner Do carrinho Pra mostrar pra vocês Que o meu celular Ele não Não tem o sistema Se eu não me engano O sistema NFC Pra fazer o escaneamento Ou se não Você terá Aquela base Que você coloca o carrinho né É Essa tecnologia O meu celular não tem Então por isso que eu não fiz O vídeo de fazer o escaneamento Do carrinho pra vocês Certinho galera Bom pessoal Ó Essa aí é a miniatura Que eu tinha aqui Tirado a sacolinha Pra apresentar pra vocês aí Que eu fiquei devendo esse vídeo Esse vídeo é pra ter saído Uma ou duas semanas atrás aí Mas Por questão de tempo galera Até peço desculpa a todos aí Por questão de tempo Não pude Não pude A gente tá fazendo o vídeo Dessa miniatura Mas Vamos Interagir mais com vocês aí Fazer mais vídeo E novidade Tá chegando galera Tá chegando bastante novidade Aí no canal Certinho Bom pessoal Agora eu vou apresentar Algumas novidades Nos próximos vídeos aí Que vão Que eu vou mostrar pra vocês aí Aí eu peço a colaboração De vocês Vocês digam aí Qual que vocês gostariam De ver primeiro Dessas três miniaturas Que eu vou Apresentar aqui agora Certinho galera Bom pessoal A primeira aqui No próximo vídeo Vocês darão a dica aí Com certeza Né Que era a contribuição De vocês aí Olha galera Que show de bola 1952 Hudson Hornet Um espetáculo De miniatura Cartela longa Próximo vídeo Galera Certinho Vocês escolhem Vamos pra próxima Galera Dá uma ligada Nessa caminhonete Uma das mais Procuradas De 2020 1991 GMC Ciclone Galera Dá uma ligada Olha as rodas Dessa miniatura Olha a traseira Dessa miniatura Próximo vídeo Galera Vamos ver ela Com mais detalhe Certinho E agora galera Pra finalizar Vocês digam Qual que vocês Vão querer ver Primeiro Certinho Olha quem tá chegando No Automins Brasil Galera As tartarugas ninja Tá aqui Um dos temáticos Mais procurados Da Hot Wheels De 2020 Muito linda Miniatura Espetacular Galera Olha Os detalhes Dessa miniatura Certinho Pessoal Então galera Fica a dica Aí pra vocês Quais dessas Vocês preferem Ver o próximo vídeo Certinho Conto com a presença De vocês No canal Deixe seu like Deixe seu comentário Dica que vocês Acharam do vídeo E se inscreve No canal Galera Dá essa força Pra gente aí Conto com a presença De todos lá Novidade Chovendo No Automins Brasil Galera Abraço pra todo mundo Grande abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri